Vamos ver se conseguimos calcular a raiz quinta de 32. Trinta e dois. Tal como habitualmente, parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos. Então vamos relembrar o que é uma raiz quinta. Se x é igual à raiz quinta de 32, isso é a mesma coisa que dizer que x elevado a 5 é igual a 32. Temos de encontrar algum número tal que, se usar 5 deles e os multiplicar, iremos obter 32. Então, existem algumas formas de abordar isto, especialmente quando estamos a lidar com estas ordens realmente grandes de raízes. Deixem-me reescrever aqui a raiz quinta de 32. Uma forma é tentar fatorizar o 32 e verificar quais são os fatores que surgem 5 vezes. Então 32 deve imediatamente reconhecer que é um número par, portanto será divisível por 2, é 2 vezes 16. 16 é 2 vezes 8. 8 é 2 vezes 4. 4 é 2 vezes 2. Neste caso, usando a técnica da fatorização, resultou bem. Porque temos 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 elevado a 5. Poderíamos escrever isto como a raiz quinta de 2 elevado a 5, o que naturalmente seria igual a 2. 2 elevado a 5 é igual a 32. Vamos fazer outro. Este será um pouco mais complicado. Ora bem, digamos que queremos obter a raiz quinta de 243. 243. Agora temos um número bastante maior. Existem algumas formas de fazer isto. Podemos tentar fatorizar. Será mais complicado agora porque é um número maior. Ou podemos usar um pouco de tentativa e erro. Resolver raízes grandes sem a ajuda de alguma calculadora é um pouco mais complicado. Então aqui, se quiséssemos, podíamos usar a técnica da fatorização. Podíamos dizer, ok, não é divisível por 2. Gosto de começar com o menor fator possível. Então, se não é divisível por 2, será divisível por 3. E podem já estar familiarizados com o teste para vermos quando é que algo é divisível por 3. Adicionamos os algarismos e verificamos se a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, se usar 2 mais 4 mais 3, isto é igual a 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, isto será igual a 3 vezes. Vamos ver quantas vezes cabe 3 em 240. 80 vezes e depois mais uma. Então, 81 vezes. E 81 é também divisível por 3. Já tenho a ideia de para onde isto vai caminhar. É 3 vezes 27, que é 3 vezes 9, que é 3 vezes 3. Então, usando o método da fatorização, conseguimos ver que 3 elevado a 5 é 243. Portanto, a raiz quinta de 243 é igual a 3. Agora, outro caminho que poderíamos ter feito é um pouco de tentativa a erro. Já sabemos que 1 elevado a 5 será apenas 1. Sabemos que 2 elevado a 5, já calculamos isso, é 32. Bem, agora sabemos quanto é 3 elevado a 5. Digamos que estamos apenas a tentar aproximar-nos um pouco. Se quisermos ver quanto é 4 elevado a 5, isto será 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Vejamos, isto será 16. 16 vezes 4 é 64. Vezes 4 é 256. E depois isso vezes 4, por acaso já sabemos isto, mas vocês podem querer fazer à mão, é 1024. 1024. Então, se fizermos a raiz quinta de 243, dizemos que número elevado a 5, algo elevado a 5 é igual a 243. E se tiverem a sensação de que a solução será um número inteiro, se vocês pensarem que será alguma coisa como um 2 ou um 3, bem, então 3 será provavelmente uma boa opção. Se as respostas possíveis forem decimais, então será um pouco mais complicado. Mas isso é outro caminho. Digamos, aqui vamos tentar o 3, e se tentarmos utilizar o 3, iremos obter 243. E aí E aí E aí E aí E aí E aí